Cidade se acende, eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são merosórios E a prioridade é viver bem Pega as mãos, as taças, tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Boa é viver sem segredo Sem prova pra ninguém, sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar leva Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Talvez essa fase é orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Vamos virar lenda Vamos virar lenda Comigo e te ouro Conteúdo pra ninguém, se vale ouro Hoje ficou sem segredo E sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando só fé foi de outro nível Passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vamos virar lenda Vim causar dúvidas por umas noites Mas qual a gang mais louca do frio hoje? As vezes odiada, as vezes mal amada Pois ser humano é fraco, mentiroso e falho Sou o universo sem crise As vezes admiram Sou desses que revive quando ocasiões conspiram Sou o retrato onde mora Só seguir o enredo Vou viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar lenda 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 Vamos virar lenda